A companhia aérea Virgin Atlantic está a trabalhar com as autoridades britânicas para descobrir o autor do ataque com laser que visou um avião com 252 passageiros com destino a Nova Iorque. O aparelho teve de regressar hidro depois do piloto ter sido ferido pelo laser. É absolutamente necessário que o governo passe a considerar o laser uma arma ofensiva, que é o mesmo que andar com uma faca. Com maior receio, imagino que isto ocorria no momento exato da aterragem e que os dois pilotos eram atingidos. Podia ter havido um grave acidente com consequências enormes para os passageiros. O piloto do Airbus A340 ficou com frimentos graves e foi hospitalizado logo que a aeronave pousou em Londres. Este passageiro conta. Foi um voo muito perturbado, estávamos muito nervosos. Estava eu a tomar a minha bebida quando o piloto fez o anúncio. Percebemos que algo grave estava a acontecer pelo tom da sua voz. Por isso, foi muito assustador, para ser honesto. Este tipo de incidentes está a aumentar cada ano, de acordo com a Autoridade de Aviação Civil Britânica. Um homem foi preso no início deste mês em Kent County, no sudeste de Inglaterra. Um homem foi preso no início em dia. 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 Um homem foi preso no início em dia.